Santo Deus, só tu és Deus. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor, Deus, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, por isso eu posso suportar, Senhor, então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas, quantas que o arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes, nem sei quantas vezes, meu bom Senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram, esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto, não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou continuar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em fim já pode suportar. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar. Pela força que está em fim já pode suportar.